E moradores da região Centro-Sul de BH passam todo dia por Matagal para chegar até comércios e pontos de ônibus. Esse caminho aí, ó, foi criado pela própria prefeitura depois que a área foi desapropriada. Mas, tá tendo um monte de problema lá, tá? Tá atraindo animais venenosos, pessoas indesejadas da região. É um perigo, porque dependendo da mulher que passa sozinha, um Matagal desse daí, meu amigo, alguém pode arrastar uma mulher aí ou pode cometer algum assalto com outra pessoa justamente por causa da quantidade de mato. Vamos lá ver. Mato de um lado e do outro. E no meio, os moradores se viram para passar. Tô vendo que você tá até tentando tirar o mato. É terrível, isso é absurdo. A gente passa aqui, que vocês têm tudo cortando a gente, a prefeitura não dá um jeito nisso. Isso é absurdo. Daqui a pouco não tem mais espaço mais pra passar. Vocês estavam vendo aí, né? Abandonados nós mesmos. É a tristeza, principalmente quando tá chovendo, é muito ruim. Não dá nem pra passar. Quando a gente chega lá em cima, tá todo picado de... Encoçando com o mato. Encoçando, é. É bem ruim mesmo, é. Tem hora que dá, eu tenho medo de a gente passar. É horrível mesmo. E muito mato encostando dá coceira. Dá, dá coceira. Toda hora que você vê um cachorro sair de dentro, mata, tudo, você leva um susto. E a gente não está falando de uma região na zona rural. Nós estamos em Belo Horizonte, mais especificamente na área centro-sul da capital. Neste terreno ficava a Vila do Carrapato. Os moradores foram desapropriados e realocados em prédios do programa Vila Viva, construídos a poucos metros daqui. O caminho foi feito pela própria prefeitura, mas o local ficou abandonado. Foi criado esse caminho para ligar o acesso dos moradores do condomínio ao aglomerado, para fazer compra, para ir na farmácia, na igreja, para pegar ônibus também, porque aqui tem a Avenida Nossa Água do Carmo. Aí a prefeitura criou esse local, mas fica, tá mais mato, só tem mato. O líder comunitário afirma que já fez várias solicitações para a capina do lote. A prefeitura só enrola e não resolve o problema. Aí a resposta é que o serviço vai ser realizado na próxima semana, ou que a equipe está empenhada em outros locais, em outros parques de Belo Horizonte, e o serviço nunca é realizado aqui. A Letícia mora ao lado do Matagal. Ela mesma já viu cobras e animais peçonhentos. A dona de casa diz ter medo. A gente estava passando e viu uma cobra passando, a gente fica até com medo, né, porque pode ser venenosa. A gente já encontrou gambá, a gente fica com medo de passar por aqui, sabe. Também é muito nojento, né, aqueles ratos grandes, sabe. E não é para menos. Olha o tamanho das aranhas que nós flagramos. A falta de iluminação eficiente é outro problema enfrentado pelos moradores. Como se não bastasse todo esse mato, quando chega a noite, eles ainda enfrentam a escuridão pelo caminho. É um jogo de empurra. A BHIP, ela fala que o local não tem poste com iluminação. Tá aqui. Aí, a gente aciona a prefeitura, a prefeitura fala que é para procurar a BHIP, que é apreciadora de serviço, né. Aí, o que acontece? Todo poste, ele tem uma placa de identificação. Aqui não tem. Então, não tem como o serviço ser realizado. Então, com o tempo, as lâmpadas estão queimando, as lâmpadas de LED, e não tem manutenção. Imagina deixar uma esposa, a namorada, a avó passar aqui de noite. Não tem como. Enquanto a solução não chega, quem precisa passar por aqui todos os dias vai ter que enfrentar também o medo. Desar nenhuma, porque a gente tem medo do mato, tem medo de alguém assaltar a gente nesse mato. A gente fica com medo, pede para dar ajuda para roçar, né.